Por causa de você, a ti meu peito Assim eu quase calava, o coração me apaixonava por você Menina, menino Quem não sabe quem eu sou Menina, menino conhecido é o amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu olho por você Você por mim não chora Mas eu olho por você Você por mim não chora 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 Você por mim não chora